A presidenta Dilma Rousseff divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do humorista Chico Anísio. O texto diz que Chico Anísio foi um dos artistas mais brilhantes que o nosso país já produziu. Trabalhou para levar alegria e diversão aos brasileiros durante mais de seis décadas, exercendo várias funções e papéis na televisão. A presidenta Dilma se solidariza com a família, com os amigos e com os admiradores que Chico Anísio conquistou.